Olá pessoal, começando mais um videozinho aqui diretamente da Feira de Gado de Itabira mostrando pra vocês aí as novidades que tá chegando aí gente, olha aí esse caminhão carregado de gado só coisa de luxo pessoal, veja aí quanta coisa maravilhosa aqui na Feira de Gado de Itabira olha aí hoje é dia de desembarque pessoal, ele tá chegando bastante gado pra feira que acontece todas as quartas, olha aí na terça é o dia da chegada desses animais e na quarta tem a feira, mas se você quiser adquirir o gado também pode vir na terça-feira que você vai tá aí adquirindo essas mercadorias olha aí, quanto boi grande e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.